E agora vamos meditar, fazer meditação da mensagem que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi. Hoje ao invés de uma meditação de Santo Afonso, vamos meditar na palavra da Nossa Mãezinha do Céu, dada ao seu vidente Padre Stefano Gobi, que já está com ela no céu, mensagem que ela deu no ano de 1987, há exatamente 30 anos atrás. Mas ouçamos Nossa Mãe do Céu. Neste caminho luminoso, segui-me no caminho que tracei, meus filhos que tanto amo, defendo e protejo. É o caminho da conversão e da penitência. A conversão que vos peço é a que Jesus vos pediu no seu Evangelho. Afastai-vos do caminho errado do mal, da soberba, do egoísmo e do pecado. No mundo em que viveis, onde a rebelião a Deus e a sua lei de amor é acolhida, propagada, exaltada e apresentada como novo modelo de vida, quantos de meus pobres filhos que diariamente se tornam vítimas do pecado e do ódio, da violência e da corrupção, do egoísmo e da impureza. O pecado mortal vos afasta de Deus, priva as vossas almas do dom precioso da sua vida e da sua graça, torna-vos escravos das paixões e dos vícios, enfraquece-vos no resistir às tentações, abre grandes espaços à ação de Satanás, que assim vai se apoderando sempre mais da vossa existência, transformando-a em instrumento de difusão do egoísmo desenfreado e da soberba, do ódio, da divisão, da luxúria e da impiedade. Realizais em vós um verdadeiro empenho de conversão, se vos opondes corajosa e energicamente ao mundo em que viveis, para percorrer o caminho do bem e da graça divina, do amor e da santidade. É necessário que todos os meus filhos hoje se convertam e voltem a crer no Evangelho, a viver de acordo com o Evangelho, a deixar-se guiar somente pela sabedoria do Evangelho. Estes são os dias propícios para a vossa conversão, são dias de graça e de misericórdia, de esperança e de expectativa. Estes são os dias preparatórios àquilo que já vos espera, aos grandes acontecimentos que vos foram preditos. Peço-vos então que façais também obras cotidianas de mortificação e de penitência. Oferecei ao meu coração a penitência de três maneiras diferentes. Em primeiro lugar, dai-me a penitência interior, que deveis fazer para obter o domínio sobre vós mesmos e sobre vossas paixões, para vos tornar-des verdadeiramente dóceis, humildes, pequenos e disponíveis ao meu desígnio. Às vezes o meu coração sofre porque vejo que resistis aos meus convites maternos e assim não conseguis atingir aquele grau de docilidade, de humildade, de verdadeiro aniquilamento de vós mesmos que eu vos peço e que é indispensável para que possa servir-me de vós na realização do meu desígnio de salvação e de misericórdia. Oferecei-me depois a penitência silenciosa e cotidiana, que é fruto do cumprimento perfeito da vontade de Deus em todas as circunstâncias da vossa vida, juntamente com o humilde, fiel e perfeito cumprimento de todos os vossos deveres. Fazeis isso, quantas ocasiões preciosas de sofrimento e de oferecimento se vos apresentam durante um dia inteiro. Vosso sorriso, serenidade, calma, paciência, aceitação e oferecimento são verdadeiras penitências silenciosas que valorizam mais e iluminam melhor cada circunstância de vossa existência. Peço-vos também a penitência exterior, que é sempre possível praticar por meio do domínio das paixões, mediante a mortificação dos vossos sentidos, especialmente dos olhos, da língua, do ouvido e da gula. Não olheis para o grande mal que vos circunda, nem para a grande impureza que contamina os vossos caminhos. Renunciai à televisão, para conservar a luz na alma e poder abrir, na vossa vida, maior espaço ao recolhimento, à meditação, à oração. Aprendei a dominar a vossa língua, a guardar o silêncio interior e exterior, para que possais falar somente para propagar o bem, em espírito de amor e de humilde serviço para com todos. Evitai as críticas e murmurações, as maledicências e ruindades. Não sedais à fácil tentação de julgar e condenar. Tapai o ouvido e a mente ao estrondo de vozes, que hoje se torna cada vez mais ensurdecedor e vos faz viver no barulho, na confusão e na aridez da alma. Mortificai a gula, abstendo-vos daquilo que mais provoca o vosso prazer. Praticai também o jejum corporal, solicitado por Jesus no seu Evangelho, e que hoje ainda eu vos peço. Se percorrer, diz este caminho que eu vos traço, os dias da vossa existência serão abençoados por Deus e vos conduzirão à paz do coração, à pureza da alma. Vireis a ser, vós mesmos, a minha palavra viva e difundireis por toda parte a luz da minha presença, na profunda escuridão que paira sobre o mundo. Eu vos conduzo continuamente neste caminho luminoso da conversão e da penitência, sobretudo nestes dias que preparam o grande milagre da divina misericórdia que está prestes a se realizar. Meus queridos amigos e irmãos, nessa mensagem belíssima de Nossa Senhora ao Padre Gobi, que já está no céu com Nossa Senhora, Nossa Senhora vem dizer aquilo que ela vive dizendo aqui, e vem repetir o que ela vive dizendo aqui, né? Resistir ao mal, nos desviarmos do mal, né? A gente renunciar ao mundo, romper tudo que ainda nos prende ao mundo, as coisas mundanas, né? Renunciar também às perdas de tempo com as coisas mundanas que consomem o tempo da nossa oração, da nossa meditação, da nossa leitura espiritual e nos tornam áridos, né? Nos deixam áridos. Aqui Nossa Senhora fala da televisão, né? Que naquela época estava no auge. Eu fico imaginando o que ela diria hoje para o Padre Gobi, hoje que tem internet, que tem celular, que tem WhatsApp, que tem Facebook, que tem Instagram, que tem um monte de coisa. Eu fico imaginando o que Nossa Senhora diria para o Padre Gobi, se ele estivesse vivo aqui ainda. Eu acho que Nossa Senhora diria coisas, assim, muito piores, né? De tudo isso do que ela disse da televisão. E se há 30 anos atrás a televisão, né? Que só passava, assim, programinhas, assim, inocentes, né? Se você for olhar bem as coisas que passavam há 30 anos atrás, né? Os seriados, os programas, até as próprias novelas. Nossa! Era em vista de hoje. Nossa! Aqueles, aquele pessoal daquelas novelas lá, daqueles seriados, eram, assim, uns coroinhas de missa. Em vista do que tem hoje. Né? E Nossa Senhora já dizia que fazia muito mal. E eu, então, eu fico imaginando o que ela não diria para o Padre Gobi, se ele estivesse vivo hoje, né? Com essa internet pavorosa, né? Que existe hoje em dia. O WhatsApp, essas coisas, essas conversas, né? Esses bate-papos, esses vídeos que tem na internet. E vejam bem. A internet em si não é uma coisa nem ruim nem boa. A televisão também não é uma coisa nem ruim nem boa. O que faz eles serem bons ou maus é aquilo que as pessoas assistem neles. É aquilo que a pessoa vê neles, né? O próprio Jesus falou aqui, numa aparição, que ele deu a sabedoria ao ser humano. Para o ser humano inventar a televisão, inventar a internet, inventar essas coisas, para divulgar mais rapidamente as mensagens da sua mãe. Só que o ser humano pegou, né? Esse dom que Deus lhe deu, esse talento, e usou isso para quê? Para criar esses meios de comunicação, só para divulgar o mal. Porque as mensagens de Nossa Senhora ninguém divulga. Então, se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Satanás. Mas por culpa do homem, que usando o mal a sua liberdade, prefere usar essas coisas para o mal, né? Para se danar, para se condenar eternamente. Agora, se fosse, se todo mundo usasse para propagar as mensagens de Nossa Senhora, como era o desejo de Jesus ao dar o talento para o ser humano criar a televisão, criar a internet, criar computador, criar esses meios de comunicação. Nossa Senhora, nossa, se todo mundo usasse para a finalidade que Jesus queria, o mundo, todo hoje em dia, já era convertido, já era santo, Nossa Senhora já tinha triunfado, era um céu na terra, né? Mas, infelizmente, o ser humano usa mal sua liberdade e usa tudo que Deus lhe dá graça, né? De inventar para o mal também, né? Agora, nós, como Nossa Senhora disse aqui, nós temos que ser aqueles filhos dela, entendeu? Que rompem com isso, entendeu? Que são diferentes do mundo, que se opõem a esse modo de ser e de viver do mundo. Ela disse aqui ao Padre Gobi, que nós temos que resistir a esse modelo de vida que o mundo quer impor em nós. Esse modelo de vida que eles dizem que a gente tem que ser como? Né? É fornicar, é se drogar, é beber, é se prostituir, é só ficar vendo pornografia, né? É só ficar em jogatina, né? E não rezar, não dedicar nenhuma parte do nosso tempo a Deus, não dedicar a nossa vida a Deus. Qual é o modelo de vida que o mundo, do tempo dessa mensagem há 30 anos atrás, eu tinha 10 anos e Nossa Senhora já falava isso aqui para o Padre Gobi, né? Três anos depois ela ia aparecer para mim. Naquela época, qual era o modelo já que o mundo queria impor às pessoas e dizer para as pessoas que era o modo certo de viver? Era isso. Era todo mundo fornicando com todo mundo, todo mundo bebendo, se drogando, todo mundo sendo hedonista, só procurando o prazer, né? O ter acima de tudo. Era todo mundo vivendo só se divertindo, só nas jogatinas, né? Só na frente da televisão e não pensando em Deus e nem pensando na sua própria alma e na sua salvação, né? Era esse o modelo que o mundo já naquela época pagava como o modelo certo de viver. E Nossa Senhora já naquela época vinha dizer que isso era uma mentira de Satanás, que isso era uma armadilha do demônio para fazer cair os filhos dela, né? No erro, para depois eles caírem no inferno. E é por isso que Nossa Senhora já naquela época veio ao Padre Gobi, né? Para dizer para ele, olha, diga aos meus filhos, né? Que eles precisam fazer penitência. E eu gostei muito aqui, né? Do que Nossa Senhora falou das três maneiras de penitência que ela quer de nós. Em primeiro lugar, a penitência interior. O que é isso? É aquela penitência que nós devemos fazer para obter o domínio sobre nós mesmos e as nossas paixões. Então, ou seja, é uma violência que a gente tem que fazer todo dia dizendo não à nossa vontade e sim à vontade de Nossa Senhora. E ela disse aqui, às vezes o meu coração sofre porque vejo que resistis aos meus convites maternos. Nossa Senhora manda a gente rezar o rosário, a gente tem preguiça, não reza. Mas preguiça para olhar no WhatsApp, para olhar na internet, para ver as coisas na internet, a gente não tem. Entendeu? Nossa Senhora manda a gente pegar as mensagens dela e ler. A gente tem preguiça não ler, não escuta. Mas a gente tem tempo para ficar ouvindo música na internet, para ficar assistindo vídeos e programas. Nossa Senhora fala para a gente fazer leitura espiritual da vida dos santos. A gente diz que não tem tempo, que não dá. Mas a gente tem tempo para ficar lendo mensagem dos parentes, dos amigos em redes sociais o tempo todo. Entendeu? Nossa Senhora manda a gente dedicar tempo para fazer oração mental, contemplação, oração com o coração. Porque como ela diz aqui, ela falou para o Padre Gobi aqui, que somente no silêncio e na oração é que nós podemos obter a graça de Deus. A gente diz que não tem como fazer, não dá tempo. Mas a gente tem tempo para falar com todo mundo. a gente parece um rádio quebrado, a gente fala mais que a boca. A gente nunca faz silêncio para poder ouvir Nossa Senhora. Que bom seria se a gente pegasse um livro como esse aqui do Padre Gobi, ou um livro das mensagens daqui, ou pegasse até os CDs aqui de oração do santuário. pega uma hora da paz, escuta lá os dez minutos iniciais, ou então a mensagem de Nossa Senhora que sempre tem depois do Terço da Paz, ou pega a meditação de uma das dezenas do Terço da Paz, só de uma, escuta de novo e depois faz silêncio, medita durante alguns minutos. Como seria bom se a gente fizesse isso todo dia? Olha que mensagem linda essa aqui, que Nossa Senhora deu para o Padre Gobi. e está, olha, no livro do Padre Gobi jogada dentro das nossas gavetas, nos livros do Padre Gobi jogados, perdidos por aí. Agora, o que adianta Nossa Senhora ter dado essa mensagem linda para ele 30 anos atrás se a gente não lê, se a gente não vive? Entendeu? Fazendo isso, nós estamos machucando o coração de Nossa Senhora, né? E ocupando o nosso tempo mais com as pessoas do que com ela, nós estamos, de uma certa forma, dizendo para a Nossa Senhora, olha, a Senhora, né, não é tão interessante quanto o meu WhatsApp, a Senhora não é tão interessante quanto o meu Facebook, a Senhora não é tão interessante quanto as pessoas da minha família, a Senhora não é tão importante quanto os amigos, as pessoas que conversam comigo nos bate-papos todo dia, a Senhora não é tão importante quanto eu, por isso, eu vou continuar fazendo sempre a minha vontade, né, e sempre dando para mim tudo que eu quero e para a Senhora eu não vou dar nada, não vou dar nem meia hora por dia, porque a Senhora não vale isso. Então, é um desprezo que a gente dá à Nossa Senhora, que machuca o coração dela. Ela disse aqui ao Padre Gobi, olha, repita as palavras dela, às vezes o meu coração sofre porque vejo que resistis aos meus convites maternos. Que convites? Para rezar. Às vezes a gente sente no coração aquela vontade de rezar um rosário. O que é isso? É Nossa Senhora nos convidando. Às vezes a gente sente vontade de pegar um livro de mensagem de Nossa Senhora e ir para um cantinho e ler. O que é isso? É Nossa Senhora nos convidando. ao ouvir a palavra dela. Às vezes a gente sente aquele desejo de ir para um cantinho, né, e ficar lá cantando, fazendo oração mental com o coração. O que é isso? É Nossa Senhora nos convidando, nos chamando. Às vezes, né, até, né, ela nos chama na hora do trabalho. Então, o que ela quer dizer com isso? Olha, depois que você terminar o seu horário de trabalho, venha a mim, venha ficar comigo na oração. só que a gente sempre acha outra coisa para fazer, né, e nunca dá tempo a ela. Então, com isso, o que que Nossa Senhora diz, né, dessa forma, eu não posso servir-me de voz na realização do meu desígnio de salvação e de misericórdia. Dessa forma, nós bloqueamos Nossa Senhora e ela não pode, não consegue agir em nós, porque nós nunca permitimos a ela, né, que ela nos transforme, que ela nos santifique, que ela nos melhore, que ela nos abrase mais com a sua chama de amor, que ela nos ilumine, que ela nos use para os seus planos de salvação, não tem como. E ela diz, olha, né, sem esse domínio, sem essa penitência interior, que vos dá o domínio sobre vós mesmos e as vossas paixões, né, não tem como vós vos tornar desverdadeiramente dóceis, humildes, pequenos e disponíveis ao meu desígnio. Então, para você dominar as suas paixões e você ser verdadeiramente dóce, humilde, pequeno e disponível para Nossa Senhora realizar o seu desígnio, sobre você na sua vida, o que você tem que fazer? Dizer sim a tudo que a sua vontade quer? Não. Ela disse o contrário aqui. Você tem que dizer não. Você tem que fazer essa penitência interior. Aí você vai dominar você mesmo e vai submeter a sua vontade, o seu corpo, o seu coração à obediência e à escravidão de amor à Nossa Senhora. e gostei muito aqui também do que ela falou da penitência silenciosa e cotidiana. O que é isso? É você cumprir os seus deveres de cada dia, entendeu? Sem reclamar, com amor. Cumprir o seu trabalho com amor. Se você é leigo, né, trabalha no mundo, cumprir os seus deveres no seu lugar de trabalho. Se você é criança, cumprir os seus deveres de escola, se você é pai, é mãe, cumprir seus deveres de pai, né, se você é religioso, cumprir os seus deveres de religioso, né, como uma penitência silenciosa e cotidiana. Com essa penitência, você vai agradar muito a Deus, né, e como a própria Nossa Senhora diz aqui, quantas ocasiões preciosas de sofrimento e de oferecimento se vos apresentam durante um dia inteiro de trabalho. Então, quando o trabalho se torna mais cansativo, né, mais tedioso, mais difícil de fazer, né, e você aceita, você oferece, né, aquilo ali tem um valor muito grande diante de Deus e de Nossa Senhora e te dá muitos méritos também diante de Deus. Um exemplo, hoje, eu fiquei sabendo, né, que o DVD do dia 8 de dezembro, a parte da procissão, o terceiro DVD, deu um problema. Então, eu fui, eu tive que refazer de novo o DVD. Eu tentei consertar uma vez, fiquei esperando mais de duas horas para o DVD ser gravado de novo. Quando eu fui ver, deu o mesmo problema. Eu tive que jogar fora, aí eu tive que fazer, tentei fazer uma segunda vez, quando eu fui ver, deu o mesmo problema, eu tive que jogar fora e daí, no fim do dia, eu tive que converter, né, o vídeo de mais de nove horas, né, para ver se resolviu o problema. Não deu certo a primeira conversão, tive que fazer de novo e ainda está fazendo lá, aqui na sala do lado, na sala de vídeo, enquanto eu estou aqui fazendo o programa. Então, ou seja, só hoje eu já gastei umas seis, sete horas só para consertar isso e no meio de um monte de outros problemas aqui do santuário. Chegou uma hora que foi me dando nervoso, nervoso, nervoso com aquilo ali, mas eu pensei, opa, né, aqui está uma ótima oportunidade de oferecer um bom sacrifício a Deus. Quanto mais o trabalho se torna difícil, complicado, penoso, desgastante, tedioso, né, mais valor ele vai ter diante de Deus se eu oferecer com amor. Então, eu ofereci, disse, ó, Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em desagravo dos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria, né, pelos, pelos, é, pelos peregrinos do santuário, pelos postulantes, né, pelo triunfo da vossa mãe aqui em Jacareí no mundo inteiro. Quando eu fiz isso, senti uma grande paz no meu coração, senti que eu tinha feito algo assim muito, muito valioso diante de Deus de Nossa Senhora e senti que consegui muitos méritos e novos graus, né, de santidade habitual na terra e de glória no céu. Então, é isso que Nossa Senhora nos diz aqui, ó, nós temos que estar atentos para perceber no dia a dia as mil oportunidades que Deus nos oferece no sofrimento do trabalho de cada dia para a gente poder oferecer, né, aquilo ali como uma penitência a Deus, né, que vai salvar muitas almas e santificar a nossa também, né, e gostei muito também aqui do que Nossa Senhora falou da penitência exterior, né, que a gente pode praticar por meio do domínio das paixões, mortificando os nossos sentidos, especialmente os olhos, a língua, o ouvido e a gula, né, os olhos como? Não olhando as coisas mundanas, não olhando, né, as coisas, é, é, más que se nos apresentam todo dia pela televisão, pela internet, é, pelas redes sociais, por bate-papo, conversas, né, com pessoas que vão fazer mal pra nós nesses bate-papos, né, essas fotos que muita gente, é, fica mandando uns pros outros aí, né, isso aí é muito ruim, né, não olhar isso, né, e se você por acaso abrir lá um site que já tenha lá qualquer coisa que você perceba, né, que vai, é, prejudicar você, né, sai fora, se desvia, não fica ali não, não fica dando, não fica dando chance ao inimigo não, né, vai olhar fotos de Nossa Senhora, de Santos, pesquisar a vida de Santos, vídeo de Santos, né, vídeos de Nossa Senhora, as palestras aqui do Santuário, né, é, vídeos de Medjugorje, de Fátima, de Lourdes, isso aí, ou então, se você for, é, fazer um recreio, né, assistir alguma coisa, assim, só pra você descansar um pouco a cabeça depois do trabalho, né, um seriado, um desenho, é, um programa, que seja então, né, uma coisa educativa, uma coisa que te ensina moral, uma coisa que te, que te, que te dá um bom conteúdo, entendeu, e não uma coisa nociva, que vai fazer mal, pra sua alma, né, e Nossa Senhora fala aqui, da língua, né, guardar o silêncio, interior e exterior, né, pra que a gente possa, falar somente, pra propagar o bem, e aqui Nossa Senhora fala muito, uma coisa que é preciso esclarecer, né, evitar as críticas e murmurações, as maledicências e ruindades, né, isso, tem que ser bem entendido, tá, o que é falar mal dos outros, o que é julgar os outros, é você inventar mentiras, da vida do próximo, ou então, se o próximo tiver mesmo aquele defeito, que você disse que tem, entendeu, você não tem o direito, de passar isso pra frente, você tem o direito sim, de chegar pra pessoa e dizer, olha, você está errado, você está errando, não faça isso, melhore, né, aqui e ali, muda isso, muda aquilo, isso você tem o direito de fazer, isso não é julgar a pessoa, você não está julgando, condenando a pessoa, você está dando um conselho, pra pessoa melhorar, por caridade, né, é muito diferente, de você, fazer difamação, o que é difamação? É você pegar, né, e destruir a imagem, o nome do próximo, né, divulgando fatos, ou defeitos da vida da pessoa, verdadeiros ou não, pra destruir aquela pessoa, pra fazer aquela pessoa sofrer, pra fazer com que as outras pessoas odeiem ela, a desprezem, entendeu, então você usa as fraquezas do próximo, como uma arma, entendeu, para se vingar do próximo, para destruir a pessoa do próximo, por isso que é um pecado contra o quinto mandamento, não matar, porque embora você não tenha dado um tiro na pessoa, mas você acabou, entendeu, com a reputação dela, com o respeito e a consideração que as pessoas tinham por ela, então você a matou, matou ela em vida, antes mesmo que ela morra, já está morta, porque todo mundo vai se afastar dela e vai abandonar ela, então já está morta em vida, entendeu, está acabada, não tem mais nome, não tem mais reputação, não tem mais nem como conviver com as pessoas, porque você destruiu a vida dela, você já a matou em vida, então, não difamar, entendeu, a difamação é muito feia, por causa disso, é muito grave por causa disso, porque você usa os defeitos, ou as fraquezas do próximo, como uma arma contra o próximo, para se vingar do próximo, então, é uma atitude muito baixa, entendeu, é uma atitude muito vil, é uma atitude muito, muito, como a gente fala, é próprio de pessoa lambaia, traíra mesmo, por isso que é muito feio, e é por isso que a pessoa que vive difamando os outros, entendeu, um dia, ela vai acabar sozinha, todo mundo vai descobrir, que ela é uma pessoa difamada, fofoqueira, caluniadora, detratora, e vai se afastar dela, porque hoje, a pessoa está difamando a mim, para você, ela está acabando com o meu nome, com a minha reputação, para você, então, você passa a me detestar, a me desprezar, acreditando no que ela disse, mas amanhã, vai ser a sua vez, porque a pessoa, que é difamadora, ela, ela, ela nunca para de difamar os outros, e amanhã, quando você contrariar ela, quando você, não fizer o que ela quer, quando você, não concordar com ela, ela vai se tornar sua inimiga, e ela vai começar a difamar você também, e vai destruir a sua vida, e vai matar você já, em vida, com a difamação dela, então, hoje sou eu, e você escuta ela, ela me difamar, né, para você, com prazer, e acredita nela, mas amanhã, vai ser a sua vez, quando você, contrariar ela, não fizer o que ela, o que ela quer, né, não concordar com ela, ela vai se voltar, contra você também, e amanhã, é você, que vai ser difamado, entendeu, e é você, que vai ser destruído, aí você, vai parar, e vai pensar, nossa, ontem, era o Marcos, que ele estava difamando, hoje sou eu, e eu sou inocente, olha, acho que o Marcos, era inocente também, e eu acabei ajudando, a fazer uma injustiça, como uma pessoa, inocente, que não merecia isso, e agora, eu estou pagando, do mesmo jeito, então, não difamar, né, e se alguém, vier difamar, alguém para você, não passe, a difamação adiante, entendeu, a menos, que seja, alguma coisa, verdadeira, que uma pessoa, está planejando, contra alguém, que você conhece, que você ama, então, você tem o direito, não, não só o direito, mas o dever, de avisar, a pessoa que você ama, e contar para ela, o que, os difamadores, estão falando, e tramando, contra a pessoa, que você ama, contra ela, isso aí, você não tem, só o direito, você tem o dever, de contar para ela, e de avisar para ela, olha, os difamadores, estão falando, isso, isso, isso de você, estão tramando, isso, isso e isso, contra você, você tem que saber, eu vim contar para você, você tem que saber, para você se defender, entendeu, então, isso é dever de caridade, é obrigação de caridade, você avisar, para a pessoa, olha, os difamadores, estão falando isso, e se isso de você, entendeu, tem que ficar sabendo, para você se defender, porque você não merece isso, e se você não se defender, não se cuidar, essas pessoas, vão destruir, a sua vida, vão fazer você, sofrer muito, então, eu vim avisar você, para você ficar sabendo, e se prevenir, isso é obrigação, de caridade, né, então, é muito diferente, né, você corrigir o próximo, de você difamar o próximo, acho que ficou bem clara, aqui a diferença, né, então, difamar, você não tem o direito, agora, chegar para a pessoa, e, exortar ela, corrigir ela, conselhar ela, mostrar para ela, que ela está errada, dar um chacoalhão nela, isso, é nossa obrigação, de caridade fazer, mesmo que a pessoa, ache ruim com a gente, mas aí, o problema é dela, só vai achar ruim com você, a pessoa que for soberba, e orgulhosa, porque a pessoa, que for humilde, e dócil, né, ela, como a nossa senhora disse aqui, ela vai, acatar o que você está dizendo, e ela vai acordar, e vai ser salva, porque você, né, a alertou, você avisou, né, agora, no tocante a difamação, nunca passe a difamação, para frente, só, passe, para a pessoa, que está sendo difamada, né, para avisá-la, olha, os difamadores, estão dizendo, isso, isso, isso de você, você tem que se prevenir, senão essa gente, vai, destruir a sua vida, aí você, tem obrigação, de alertar, e contar para a pessoa, que está sendo difamada, agora, do contrário, nunca passe, a difamação, que estão fazendo, de quem quer que seja, para ninguém, porque se você fizer isso, você vai ser, tão culpado, quanto, os difamadores, né, e Nossa Senhora, também falou aqui, tapai o, isso eu gostei muito, tapai o ouvido, e a mente, ao estrondo de vozes, que hoje, se torna, cada vez, mais, ensurdecedor, e vos faz viver, no barulho, na confusão, e na aridez, se há 30 anos atrás, quando Nossa Senhora, deu essa mensagem, para o Padre Gobi, já havia um estrondo, de vozes, que que Nossa Senhora, não diria, para o Padre Gobi, hoje, né, quando as pessoas, elas vivem, o dia inteiro, se aturdindo, né, aturdidas, né, com internet, com vídeo, com YouTube, com WhatsApp, com Facebook, com Instagram, com não sei mais o que, com bate-papos, com foto, com não sei mais o que lá, e mensagem, as pessoas vivem, vivem aturdidas, né, com isso, e por causa disso, não tem, não tem, mais, aquela, aquela luz, aquele discernimento, para saber o que elas devem fazer, estão confusas, né, não sabem mais, é, qual é o caminho certo, que elas devem seguir, e perderam o rumo, né, e também estão, áridas, isso eu gostei muito, que Nossa Senhora falou, para o Padre Gobi, excesso de barulho, deixa a gente árido, barulho do mundo, né, excesso de coisa do mundo, excesso de barulho do mundo, de vozes, de mensagens, de vídeos, de informação do mundo, deixa a gente, árido, depois, quando a gente, for rezar, a gente não vai sentir nada, a gente não vai conseguir, rezar com o coração, a gente não vai conseguir, elevar, o nosso pensamento a Deus, porque aquelas coisas, que a gente viu, tudo durante o dia, vão voltar ali, e vão ficar na nossa cabeça, e a gente vai perceber, que a gente vai estar frio, Nossa Senhora, na oração, a gente não vai, ter mais aquele carinho, por ela, porque essas coisas, ressecam, o sentimento, da nossa alma, o sentimento, da gente, entendeu, e torna a gente, o que, é, um bloco de gelo, entendeu, puxa a gente, para baixo, faz a gente, se tornar assim, igual um animal, entendeu, que não sente nada, entendeu, que não tem, que não tem entendimento, de nada, que não é capaz, né, de se elevar, acima da sua natureza, e alcançar, as verdades, né, as coisas espirituais, é isso, que o mundo, faz em nós, esse excesso, esse estrondo, de vozes, que há hoje em dia, entendeu, na televisão, na internet, celular, né, isso se tornou uma tragédia, uma calamidade, uma epidemia, né, espiritual, quantas são as pessoas, que hoje em dia, não rezam mais, de tanto ouvir os estrondos, as vozes do mundo, e ficaram áridas, eu conheço gente até, que foi chamado, a vida religiosa, por Nossa Senhora, por Deus, que perdeu, inclusive, o entusiasmo, por isso, entendeu, de tanto ficar, em internet, ficou árido, ficou árida, não rezou mais, e porque não rezou, perdeu a graça, vocação, perdeu, essa chama de amor, por Jesus e Nossa Senhora, perdeu, olha como Nossa Senhora, estava certíssima, de falar isso, ao Padre Gobi, entendeu, isso, eu não sei como, mas isso, resseca, isso, torna a nossa alma, árida, que nem um deserto, ali, não nasce nada, de bom, ali, não cresce nada, nada assim, de Deus, não cresce nada, nada santo, ali, entendeu, então, é preciso, que nós, hoje, façamos isso, que Nossa Senhora, pediu ao Padre Gobi, né, que a gente, tape os ouvidos, para esse estrondo, de vozes, para que a gente, possa ouvir, a voz de Deus, de Nossa Senhora, bem entendido, não é uma aparição, a gente, ouvir a voz deles, né, que na oração, nos inspiram, o bem, nos inspiram, o maior desejo da oração, o maior desejo da meditação, nos dão desejos, de fazer obras boas, de fazer o bem, né, de trabalhar, para salvar as almas, de servir Nossa Senhora, de sermos religiosos santos, de, é, fazer os grupos de oração, os cenáculos, é, aconselhar o próximo, né, salvar a alma do próximo, enfim, deixar que o Espírito Santo, nos inspire na oração, o que Ele quer que a gente faça, né, eu me lembro que, é, como que foi mesmo? Acho que foi Santa Teresa, isso mesmo, Santa Teresa d'Ávila, um dia, ela teve uma aparição de Jesus, e Jesus disse para ela assim, né, é, minha filha, eu com, ela se lamentava, porque as pessoas não, não se convertiam, não mudavam, né, aí, Jesus disse assim para ela, minha filha, né, eu com muito prazer, falaria muito mais vezes, ao coração dos homens, ao coração dos meus filhos, mas não posso, porque as vozes deles, e as vozes do mundo neles, são tão altas, que eles não são capazes, de ouvir a minha voz, então, quando você, quando você diminui, quando você, baixa as vozes do mundo, Deus aumenta a voz dele, quando você, baixa o barulho do mundo, no seu coração, Deus aumenta o volume da voz dele, aí você, ouve, ouve no bom sentido, entendido, né, entende, o que Deus quer, sente Deus, sente Nossa Senhora, né, então, é isso que nós temos que fazer, meus queridos, e vocês aqui, Marcos de Paula, o que você gostaria de comentar, sobre essa mensagem do Padre Gobi, você, antes de, de você vir para Jacareí, né, acho que você já conhecia, o Padre Gobi, esse livro, né, até já fazia o cenáculo, do Padre Gobi, então, você tem, uma história, né, com o Padre Gobi, aí, né, e, com Nossa Senhora, e fala aí, rapidamente, para nós, que já é 11 horas, o que você sentiu, dessa mensagem, o que mais tocou você? Você iniciou, esse programa, com essa mensagem, para mim, foi muito, muito importante, né, a gente, tem um dia, muito corrido, é, a gente, acaba lidando, com muitas pessoas, e, essa mensagem, foi, profunda, para mim, foi tocante, importante, para mim, para mim, refletir também, para mim, analisar, a minha vida, o meu interior, e, eu abafar, né, eu, que, que, brigada, ...veio nesse programa através de você, já dá um chacoalhão, nos alertando, e depois as pessoas começam a ficar áridas, frias, desinteressadas, e a gente, agora com essa mensagem, a gente sabe porquê, né? Então, como tem aquele ditado, né? Quem tá de pé, tome cuidado pra não cair, porque a gente tem visto ultimamente... Qualquer amizade, qualquer, assim, entretenimento que a pessoa tem, né? Jantar, almoço, bate-papo, as pessoas trocam facinho, Nossa Senhora, e a gente vê que quando é pra se dedicar... Não, e até é engraçado, né? Às vezes, assim, tem pessoas que dizem assim, né? Ai, fazendo as coisas pra não, só no serviço de Nossa Senhora, ai, eu tô deprimido, eu tô triste, eu tô mal. Basta alguém chamar pra sair, pra comer, pra ir conversar, Sara na hora, né? Sara na hora da depressão, eu reparo nisso, viu, gente? Eu reparo, eu reparo. Quando a pessoa tá aqui, né? Com Nossa Senhora, tá rezando, tá no cenário, ai, é aquela ladainha que não termina mais, né? Ai, eu tô deprimido, ai, que não sei, eu tô mal, tô mal, tá sempre mal. Aí, alguém fala, ah, vamos, vamos sair, vamos, vamos comer, ah, vamos passear, vamos, vamos dar uma rolê, uma volta. Nossa, mas Sara da depressão na hora, né? Eu conheci uma pessoa que, que, que dizia, que quando a gente ia rezar aqui no, a noite, aqui no santuário, ela ficava o tempo todo mostrando que tava com dor nas costas, pôr a mão nas costas, e, e com aquela dor nas costas, né? Aquele sono, dormir, eu até gravei a pessoa dormindo atrás da coluna, eu gravei, né? Eu filmei, mostrei pro meu pai, pra ele ver, ó, pro senhor ver que não é mentira minha. Filmei a pessoa dormindo, né? E aí, depois, quando acabava a oração e era hora de comer, nossa, mas o sono passava na hora, como por mágica. A dor nas costas, sarava na hora, como por encanto também, por mágica. Aí, a começar o rosário, nossa, a pessoa tava mal, tava com dor nas costas, tava com dor não sei na onde, e dormia, e cochilava. Acabava a oração, passava tudo, entendeu? Aí, eu fico pensando, né? Nessa mensagem aqui, de Nossa Senhora, né? É... A pessoa ficava, né? No celular, em mensagem, coisa de internet, lá, ouvendo, sei lá, Deus, o quê, né? De madrugada, né? Que me contava, até de madrugada, e não tinha sono. Agora, era a gente começar a rezar o rosário aqui, dormia, né? Aí, depois, a gente vê que cai, né? Tem motivo, né? Tem motivo de ter caído, né? Tem uma razão pra isso. É a aridez que Nossa Senhora falou aí pro Padre Gobi. Então, a gente vê que, realmente, hoje, as pessoas, realmente, trocam Nossa Senhora por muito pouco, né? É pior que Exaú, que trocou a bênção de primogenitura dele por um prato de lentilhas, né? E, ao falar isso, gente, eu não estou julgando ninguém, não, viu? Eu estou aproveitando esse momento pra, até assim, alertar. Se você tá nessa situação também, olha, acorde, viu? Acorda logo. Reage logo, porque todas as pessoas que eu vi nesse estado, todas elas caíram. Então, não seja você o próximo, né? Reaja logo, né? Sacode aí esse torpor, entendeu? Pega o rosário, reza, pega um livro de um santo, de alguma mensagem de Nossa Senhora, né? Leia. Sobretudo, os consagrados, viu? Recomendo muito a leitura aqui do livro do Padre Gobi. Tanto que o nome que Nossa Senhora deu pra esse livro é, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Essas mensagens dela são pra todos, mas ela falou pro Padre Gobi que, em primeiro lugar, é pros sacerdotes, é pros consagrados, pras almas consagradas a Deus, né? Que tem, né? A missão de serem santos e salvarem outras almas, né? Então, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, porque aqui Nossa Senhora, nas mensagens pro Padre Gobi, ela fala muito da espiritualidade, da consagração ao seu coração imaculado. A espiritualidade que São Luís Maria Grignon de Montfort, 300 anos antes das mensagens do Padre Gobi, São Luís já ensinou. E Nossa Senhora ao Padre Gobi, vem ensinar de novo isso, só que pros sacerdotes, entendeu? E depois pros fiéis, em forma de mensagens dela. Mas aqui ela ensina como que deve ser a nossa consagração ao seu coração imaculado, pra gente poder participar, fazer parte do exército dela, né? Então eu recomendo muito a leitura desse livro, que vai fazer muito bem. Com as ressalvas, né? De que nessa época Nossa Senhora dava muita mensagem sobre o Papa João Paulo II, que já morreu, hoje é um Papa apóstata que a gente tem, então as mensagens que ela dá no livro aí sobre o Papa, não tão fora do contexto que Nossa Senhora deu, era pro Papa daquela época, não é mais pro de hoje, né? E o que ela fala aí de estar em unidade com os bispos, com os sacerdotes, ainda era naquela época, hoje em dia já não dá mais, porque estão tudo na apostasia também, né? Então, feitas essas ressalvas, não tem nenhum problema as pessoas lerem as mensagens do Padre Gobi, né? Continue aí. Eu também vejo uma coisa, né? Tudo que você falou, a gente vê Nossa Senhora, através de você, tem dado os remédios, muito, muito remédio pra curar as nossas almas e nos tirar dessa tibieza, né? Dessa aridez. Principalmente agora com essas orações do coração, oração mental que você faz. Só não aproveita, só não santifica, só não muda quem não quer. Infelizmente, eu vejo que as pessoas ainda resistem, porque você está lá dentro da capela fazendo cenáculo, às vezes eu tenho que ir nas barracas, eu vejo. pessoas, assim, resistindo, né? Conversando. Durante a oração mental, você não vai acreditar, tem pessoas que atrás de coluna ficam conversando, ficam mexendo com o celular, mandando mensagem ao mesmo tempo, né? Pros grupos. Então, como que vai fazer quando vem uma tempestade, vem uma situação, né? De provação ou de doença, né? Qualquer perseguição ou até coisas pequenas, a pessoa cai, a pessoa não resiste, a pessoa desanima. Porque quando Nossa Senhora dá os meios, né? Aquele momento de aproveitar, de se alimentar, de se fortificar, né? Através e você nos cenáculos, as pessoas não aproveitam. Então, isso é muito chocante, sabe? E Nossa Senhora, né? Dando as mensagens, nos educando, nos alertando. E parece que tem almas que nada basta, né? E nada é suficiente. Porque as pessoas parecem que se tornaram cegas, né? E quem quem sou eu, quem a gente pretende atentar, às vezes a gente tenta alertar e ajudar e as pessoas se voltam contra nós ainda. E, né? Falam que não tem caridade, que tá julgando isso e aquilo. Então, a gente vê, assim, situação das almas, né? Principalmente dos peregrinos que aqui vêm. Eu tenho observado as pessoas aqui, parece que aqui são uma, né? Todo mundo, assim, um devoto. Mas fora daqui, às vezes a gente fica sabendo de coisas que acontecem. Parece que são até mais mundanas do que as pessoas do mundo que não conhecem a mensagem. Isso, imagina como que Nossa Senhora fica triste. Principalmente de nós, que fomos chamados para viver. Não, 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 é... A todos os peregrinos chamados à santidade, a serem santos. E a nós, religiosos, fomos chamados para sermos anjos. E nós não podemos se deixar levar também, né? Por isso, né? Levando uma vida, assim, tíbia, uma vida árida. Porque a gente começa a ver, né? Que as pessoas vão se distanciando desse calor de Nossa Senhora e quando vai ver, já é tarde demais. Então, e aí que acontece, né? Foi o que eu disse esses dias. Aí as pessoas saem daqui colocando mil desculpas, colocando a culpa em um, em outro. E sempre a pessoa é a vítima, é a coitadinha, é a mais injustiçada, né? As pessoas não têm... É, falar, eu saí daqui porque eu não presto, porque eu não rezei, porque eu não meditei, porque eu não obedeci tudo aquilo que o Marcos me ensinou, porque eu não dei valor às mensagens de Nossa Senhora, porque eu preferi o mundo, preferi as criaturas, preferi... É... Me entreter com as criaturas, entendeu? As pessoas não têm humildade de reconhecer que elas que caíram, né? Pela sua própria vontade. Então, essa mensagem do Padre Gop, eu gosto muito porque as mensagens que Nossa Senhora deu para ele, elas são assim, diretas. Eu lembro que quando os padres, eu queria, no início da minha conversão, eu queria fazer um grupo de jovens e fui pedir, por ignorância, fui na paróquia pedir aos padres que se eu pudesse fundar um grupo de oração para os jovens na igreja. E reuniu quatro padres naquela reunião e eles falaram para mim que aquele livro era mentira, que esse padre, ele era contra os padres, contra a igreja e ele inventava essas mensagens para falar mal dos padres. Eu não aceitei, não acreditei. Quando eu saí da igreja, eu abri o livro, né? Com os jovens que estavam comigo e ali Nossa Senhora falava da apostasia da igreja, da podridão dos sacerdotes. Então, aquilo ali foi uma confirmação, uma direta assim para mim e eu falei para o pessoal, a gente não precisa, se eles não querem que a gente reza aqui, a gente vai rezar na nossa casa mesmo. Foi logo no início da minha conversão, né? Não me deixei levar pelas palavras podres daquele padre. Tanto que depois, passou uns meses, esse próprio padre... Você vê o estado que tava, né? Vinte e poucos anos atrás. Então, Nossa Senhora, nas mensagens do padre Gópio é direta, mas nós temos a liberdade, né? De livre-arbítrio, de acolher essas mensagens, de a gente levar a sério e revisar a nossa vida, olhar para nós e colocar em prática, porque senão a gente cai também, né? Acha que é só os outros e aí a gente critica... A penitência que Nossa Senhora diz nessa mensagem, né? E a gente cai também. Então, é para a gente abrir os olhos, né? Abrir o coração e levar a sério essas aparições, essas mensagens, levar a sério tudo que você fala. Porque eu, ao seu lado, eu tenho visto que tudo que você falou, as pessoas que você alertou, que você mostrou, infelizmente, a maioria das pessoas se voltaram contra você. E pela sua experiência, da sua visão espiritual, a gente viu que essas pessoas caíram, não foram humildes de ouvir obedecer você. Então, quando você fala, eu sempre digo isso, é Nossa Senhora que fala, você e ela são um só. Não tem como separar Nossa Senhora e você. Ah, eu vou no cenáculo, eu não valorizo nada o que o Marcos fala, mas quando há mensagem, eu vou lá e entro na capela para ouvir. Então, isso aí é uma falta de amor muito grande à Nossa Senhora, porque ela já disse na mensagem, isso aí não é coisa da minha cabeça. Ela disse que quando o meu filho Marcos fala, é eu que falo através dele. Quando o meu filho, ele prega, ele exorta, sou eu que estou exortando através dele. Então, por que a gente não vai ter humildade, a docilidade, a humildade, a obediência de ouvir você? Você vê Nossa Senhora, você foi educado, foi catequizado por ela. Quem é nós para se achar igual a você, ou melhor que você, ou se colocar no mesmo nível de você? Para achar, ah, isso que ele falou, eu não concordo, eu não aceito. Ah, isso daí ele está exagerando, ele é muito radical. É soberba da nossa parte. Já ouvi até você falar, ah, o Marcos erra, é humano como qualquer pessoa. Olha, eu nunca vi você errar, viu, Marcos? O que eu vejo é a soberba das pessoas, né? De não ter humildade, de reconhecer que está errada. Eu acho que você está errado. Eu nunca vi você errar, principalmente na parte, assim, da fé, da doutrina. Você é perfeito, Nossa Senhora te deu essa sabedoria. Ela é a própria sabedoria, ela é a sede da sabedoria. Ela é a própria graça, Nossa Senhora mesmo disse, eu sou a graça. E Nossa Senhora te acumulou dessas graças, te acumulou dela mesma. Você se fundiu nela, você se tornou um com ela. Então, felizes daqueles que te ouvem, aqueles que te acolhem, aqueles que são humildes de coração, puros de coração, que dão valor a tudo que você faz e fala. Porque esses não, não cairão. Agora, as pessoas que se rebelam contra você e não aceitam a sua condução, infelizmente, né, por experiência, essas pessoas vão cair. E a gente tem visto, assim, as pessoas trocando os seus ensinamentos, assim, pelo esterco desse mundo. E a gente tem visto, assim, as pessoas vão cair. E a gente tem visto, assim, as pessoas que se rebelam contra você e não se tornam. E a gente tem visto, assim, as pessoas que se rebelam contra você e não se tornam. da gente, é renunciar mesmo às coisas mundanas, é não ver, não olhar, não escutar, não falar, não se misturar, é mortificar a vista, mortificar a gula, mortificar o corpo, mortificar a vontade, dizer não para a nossa própria vontade o tempo todo, para a gente aprender a conseguir dominar as nossas paixões, a nossa vontade própria, então ela pediu uma penitência muito rigorosa da gente, uma renúncia muito rigorosa, então Nossa Senhora é radical também, eu penso assim, que a forma como eu falo, é a forma como eu aprendi com Nossa Senhora a falar, ela é assim, entendeu? Com ela é sim, sim, não, não, ou você é todo de Deus ou você não é de Deus, entendeu? Como Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao mundo, porque ou você vai amar o primeiro e desprezar o segundo, ou vai amar o segundo e desprezar o primeiro, então ou seja, não tem como você ser dos dois, ou é de um e de outro, né? Nossa Senhora é assim, e vocês vejam, muito também do que eu aprendi, aprendi com Nossa Senhora nas aparições, com os santos, e aprendi muito também com esse livro aqui, com essas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, porque quando eu conheci a Dona Vitalino e o Sr. Roberto, eu conheci eles, eles estavam fazendo um cenáculo, né? do movimento do Padre Gobi na matriz daqui de Jacareí, foi ali que eu conheci eles e que eu contei para eles que eu vi a Nossa Senhora, e aí como eu gostava muito deles, né? Eu tinha eles assim como, tipo, né? Pais assim, né? Meus, porque eles me compreendiam, me ajudavam, né? Me davam apoio, força, então eles me chamavam para ir nos cenáculos que eles faziam, eu ia, e foi aí que eu conheci as mensagens de Nossa Senhora para o Padre Gobi, que até então eu não conhecia, não sabia, nem que existia, né? Então, muito do que eu aprendi também, aprendi com essas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, e nessas mensagens de Nossa Senhora, ela é categórica, né? Ou você é de Deus ou você não é, né? Você tem que romper mesmo as coisas mundanas, você tem que renunciar à sua vontade, senão não tem jeito, né? De você ser dela, de você ser de Deus, né? Então, a luz não se mistura com as trevas, e nessas mensagens Nossa Senhora mostra isso, né? Que não dá para misturar luz e trevas, e ela chamou a gente para ser luz, não trevas, né? Então, somos chamados nessas mensagens a sermos luzes, né? E é para isso que Nossa Senhora, durante, acho que é 25 anos, né? Ela ficou dando essas mensagens para o Padre Gobi, né? Para nos ajudar nesse tempo de grande escuridão, a sermos luz no meio das trevas e a iluminar o mundo. Nós somos chamados, gente, a iluminar o mundo, e não a gente se obscurecer com a treva do mundo. Não a gente se misturar com a escuridão do mundo. Então, essa mensagem nos chama a ser luz, né? Vamos ser luz, como Nossa Senhora nos pediu, né? E dar o nosso sim a ela, o sim que ela pediu nessa mensagem para o Padre Gobi, né? Eu fechei aqui o olho, pedi para ela escolher a mensagem, ela escolheu. É isso que a Nossa Mãe quer de nós, né? Mais oração, mais amor, mais silêncio também. Tapar os nossos ouvidos a esse estrondo, né? Barulhento do mundo, com tantas mensagens, internet, televisão, conversa com os outros, o tempo todo, o dia inteiro. E a gente não dá, não dá tempo para Deus, tempo para ela. Então, a nossa alma fica árida, fica fria, perde, né? A unção do Espírito Santo perde, né? A presença de Deus, perde a presença dela, se torna indiferente na oração, né? Então, vamos mudar isso, como a Nossa Senhora pediu, né? E vamos realmente rezar com o coração, porque é isto, né? Que vai manter a chama do amor acesa no nosso coração, manter a chama do Espírito Santo no nosso coração, tá bom? Que vai manter a chama do amor acesa no nosso coração, né?